Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu Méris! Tudo bem, comadre? Bom dia! Nossa, a noitada foi boa, hein? Noitada boa! Noitada boa vai ser no baile dos solteiros. Bora, comadre? Bora? Bora. Você é uma mulher casada, né, gente? Tal não vai, não, comadre. Sabe por causa de quê? Porque todos os casados que vão no baile dos solteiros, quando sai, já vem com a papelada do divórcio pronta. Pois é, aí você vê que o Brito vai passar o fim de semana fora, viajando. De novo, comadre? É. Vive viajando, né? E eu sempre fico aqui sozinha. Falar pra ele, hein? Quem não dá assistência sabe o que ocorrer. Ih, nem fala. Ainda mais agora que eu tô lendo umas coisas sobre o poliamor. Comadre, meu sonho é dançar nesse poli assim, não é que, pau? Que as mulheres ficam descendo assim, ó. Que eu venho de cabeça pra baixo, com as pernas abertas. Abra as pernas nossas! Ai, comadre! Não! Isso aí é polidense. Poliamor é quando a gente escolhe ficar com mais de uma pessoa, entendeu? Ah, entendi. Isso pra mim é putaria.